Em comemoração ao dia do cooperativismo, o Cicred está realizando uma importante ação com crianças atendidas no Centro Social Marton Luca. No ano passado, a ação alcançou o projeto Famílias na Praça e pensando em trazer um aprendizado diferenciado para as crianças, a cooperativa oferece nesta quarta-feira duas sessões do Cine Pipoca. O Cicred como um todo, em todo o Mato Grosso, ele realiza todo dia C, uma vez por ano, e nós sempre escolhemos uma ação que mova o mundo. De certa forma, nós estamos tendo um relacionamento com a comunidade e esse ano nós escolhemos o Caica com as crianças aqui, temos uma atividade hoje. E serão duas sessões? Isso, agora na parte da manhã, com um filme, um cine muito legal e também na parte da tarde, nós estaremos distribuindo lanche para elas, pipoca, né? E também estando com elas porque a presença também vale muito. As crianças vibravam com o filme educativo, mas que ao mesmo tempo, para lá de divertido. O Caica já teve muitas coisas legais diferentes, mas dessa vez teve tipo um cineminha aqui para nós. E eu estou me divertindo ali com meus colegas. Eles ficam muito felizes porque eles trazem coisas diferentes para nós verem. O coordenador do Centro Social ressaltou a importância dessa ação para o desenvolvimento das crianças. Essa ação do Cicred vai contribuir muito no desenvolvimento das nossas crianças, né? Porque o que elas vão assistir hoje, elas vão levar de exemplo para a sua casa, para a sociedade. O filme vem com uma mensagem bem positiva, onde elas vão adquirir esse conhecimento e levar para os seus lares. Roberto e Sté aprenderam a lição. Que não pode destruir a natureza porque os animais dependem dela e nós também, porque as árvores dão um ar, que é o ar oxigênio para nós. A gente depende dela, do fruto dela também, para a nossa alimentação. Nada de destruir a natureza. Que nunca pode destruir as coisas, que não é seu, que tem que deixar a natureza crescer. A gente fica feliz com a ação do Cicred, em parceria com o Cicred, né? E está realizando essas pequenas ações positivas na vida das nossas crianças. E está realizando essas pequenas ações positivas.